Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Quero falar hoje da violência nos estados. Eu, como autoridade maior no estado de São Paulo, presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, não posso deixar passar em branco. E eu, como deputado estadual, autoridade também do estado de São Paulo, votado por você, Gabriele Anelli, 23 anos, palmeirense, agredida com estilhaços de garrafa, na fila para entrar no estádio Palestra Itália, para o jogo de Palmeiras e Flamengo. Isso é um absurdo, dos absurdos, como pode uma moça jovem morrer por causa de briga e time de futebol. Acabou de falecer agora nesta manhã, então quero deixar aqui, para a família dela, os meus sentimentos. E para você, torcedor, que é agressivo, você que é aquele que arruma confusão dentro de estádio, que faz, eu como presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, vou proibir de você entrar. Os clubes, os torcedores que forem violentos, eu vou interditar o clube, vou tirar o ponto do clube. Pode ter certeza. Até julho do ano que vem, eu ainda sou o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do futebol de São Paulo. E não posso admitir essa violência tão grave que uma jovem de 23 anos, que foi torcer pelo seu time, e morreu por causa do futebol. Mais tarde nos falamos de novo, vamos ver tudo o que acontece em São Paulo. Não podemos mais passar por isso. Não podemos mais passar por isso.